Música Olha aí, conjuntão pesadão, olha ela chegando aí, gente Olha que beleza 100 anos Ah, e todas as finalas, toda a filhotinha, toda a gatinha, entrando no baile Olha que beleza, rapaziada Vem É que 200 anos Boa noite, pessoal Música Música Vai se chegando, vai se chegando, vai dançando, vai ficar na vontade, vai é nosso Vai no cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de um motorista, seu carro esporte, vai zoar na pesca Final de semana, na casa de praia, só gastando cana, na maior gandaia Vai pra balada, o saco destaca, com a sua tripa, até de madrugada Burguesinha Música